A artilheira do Cruzeiro na temporada, Bruno Rodrigues, está na mira do São Paulo e do Grêmio. O vídeo de hoje do canal do Encoala repercute essa notícia e fala também sobre uma informação que vem da Itália e dá conta de Eke Alexandro, ex-jogador da Seleção Brasileira e hoje na Juventus, pode pintar no Flamengo em 2024. Já Hendrik, convocado para a Seleção Brasileira, acaba de garantir mais milhões de reais ao Palmeiras. Preciso te contar também sobre um pedido de demissão no Corinthians. As últimas do mercado, bastidores, finanças, tudo sobre o jogo entre Vasco e Botafogo. Tem ainda o Cruzeiro muito mal como mandante, entre várias outras novidades. Para você não perder nada no canal do Encoala é super simples, aperta o botão vermelho de inscreva-se e ativa as notificações. Se curtiu o vídeo também deixa like, combinado? Para quem não me conhece, me chamo Jorge Encoala, jornalista esportivo e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo o que está rolando com o seu clube do coração. Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de um Xbet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Estou colocando na tela jogos do Campeonato Brasileiro dessa segunda, ainda dá tempo de você fazer uma grana. E aí os meus palpites para vocês. No confronto entre Vasco e Botafogo, estou imaginando vitória do Vasco ou empate. Já no jogo entre Santos e Cuiabá, vou de vitória do Santos. Para você participar no Xbet é simples. Pega o link que está no comentário fixo, já clica lá, faz seu cadastro, só não esquece de usar o código NICOLA, como eu estou mostrando na tela, para você ter direito a um bônus que pode chegar a 100% no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre Fernando Diniz, o técnico da seleção brasileira, fez a convocação por jogos contra a Colômbia e a Argentina pelas eliminatórias. E as novidades foram Hendrick, jogador do Palmeiras, daqui a pouco eu falo mais sobre o tema, Paulinho, artilheiro do Brasileirão pelo Atlético Mineiro, João Pedro, tacante que faz sucesso no Brighton, além de Pepe do Porto e Douglas Luiz, volante que atua há bastante tempo no futebol inglês, uma das sensações da Premier League, essas foram as principais novidades da convocação. Já no Boca Juniors, as consequências da derrota e a perda do campeonato da Libertadores para o Fluminense seguem aparecendo. Jorge Almiron pediu demissão e não é mais comandante do Boca. Boca que tem eleição para presidente no fim dessa temporada e corre enorme risco de não disputar a Libertadores do ano que vem. Bora falar agora sobre o Cruzeiro, que tem um desempenho horroroso como mandante, a terceira pior campanha dentro de casa no Brasileirão. Cruzeiro só está à frente como mandante do América e do Curitiba, que são os dois piores times da competição. Cruzeiro tem 17 pontos em 16 jogos. Com esses 17 pontos, a campanha só melhor do que a do América com 14 e a do Curitiba com 12. Destaque para o outro lado, quando está como visitante, Cruzeiro tem campanha bem melhor, sétima melhor campanha entre os times visitantes, com 20 pontos conquistados, contra 24 de Botafogo, Palmeiras e Red Bull Bragantino, que brigam pelo título do Campeonato Brasileiro fora de casa. Cruzeiro se aproxima dos principais times da competição dentro de casa. Ele está muito perto dos times já rebaixados. Só para arrematar outra informação importante, o desempenho do Cruzeiro no Mineirão é tenebroso. Mineirão nem é a casa do Cruzeiro desde o início da temporada, mas desde que houve um acerto entre o Cruzeiro e a Minas Arena, a volta não foi legal. Dez partidas, uma vitória contra o Bahia recentemente 3x0. Quatro empates e cinco derrotas. Aproveitamento desastroso. Bora falar agora sobre a bolada em jogo na reta final do Campeonato Brasileiro, além da definição do campeão das vagas para Libertadores e da briga contra o rebaixamento, ainda tem a posição final do Campeonato, que garante um bônus legal. Só para lembrar, quando a Globo definiu pela cota de TV, ficou combinado que 40% do valor que ela injetaria seria pago de forma igual para os 20 clubes da Série A, outros 30% de acordo com o número de partidas transmitidas em TV aberta e mais 30% de acordo com a classificação final do campeonato. O primeiro colocado deve ficar com algo na casa dos R$ 45 milhões, se o prêmio da temporada passada for confirmado, R$ 42.700.000 para o segundo, R$ 40.500.000 para o terceiro, R$ 38.200.000 para o quarto, R$ 36 milhões para o quinto, colocado, só para relembrar vocês, só os quatro primeiros colocados do Brasileirão vão garantir vaga direta na Libertadores, o quinto e o sexto vão ter de disputar a pré-Libertadores, que é sempre bem complicado. Bora falar agora sobre o Palmeiras e o Hendrik acaba de garantir mais R$ 13 milhões, é o Verdão, um atacante que outro dia havia assegurado R$ 26 milhões com seus 10 primeiros gols marcados pelo time profissional, cada cinco gols o Palmeiras arrecada R$ 13 milhões, como ele já marcou 10, já foram R$ 26 milhões. E a convocação para a seleção brasileira acaba de assegurar mais um prêmio de 2 milhões e meio de euros, ou R$ 13 milhões, estamos falando de R$ 39 milhões em bônus, que são bancados pelo Real Madrid ao Palmeiras, tudo isso fazia parte da negociação que levou ou levaram o Hendrik para o clube espanhol a partir da metade do ano que vem. Só para recapitular, quando o Palmeiras vende o Hendrik, ele estabelece o valor fixo de R$ 35 milhões, que hoje equivalem a R$ 183 milhões, além de R$ 25 milhões em bônus. Esses bônus estão atrelados à performance do jogador no Palmeiras e também no Real Madrid. A cada cinco gols, R$ 2 milhões e meio de euros, a primeira convocação na seleção brasileira, seja no Palmeiras ou no Real Madrid, garantiria R$ 2 milhões e meio de euros, e a uma série de outros bônus previstos, o torcedor do Palmeiras deve estar contente com a boa fase do centroavante. Péssima notícia no São Paulo, o Rodrigo Nestor vai parar pelos próximos quatro meses. Volante meio campista, autor do gol que valeu o título da Copa do Brasil, sofreu uma lesão no último domingo durante treino do Tricolor, no CT da Barra Funda, dividida com o Ferraresi. Nessa segunda-feira, o São Paulo divulgou, por meio do seu Twitter oficial, que houve uma lesão no menisco e no ligamento colateral do joelho esquerdo. O São Paulo não divulgou o tempo de recuperação. Houve um médico especialista no assunto, ele contou que as lesões de ligamento colateral, em geral, nem precisam de cirurgia, mas por conta também do problema no menisco, a tendência, o mais recomendado era de fato essa cirurgia, o tempo de recuperação de quatro meses. Se a gente está iniciando o mês de novembro, dá para contabilizar novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. O Rodrigo Nestor perde o início da próxima temporada, não estará no início das atividades com o restante do elenco. Pior do que isso, o São Paulo não vai conseguir vendê-lo. Contei para vocês durante o fim de semana sobre a crise financeira do Tricolor. O São Paulo precisa desesperadamente vender pelo menos um jogador. E se essa venda for consideravelmente alta, acima dos 10 milhões de euros, senão vai haver a necessidade de pelo menos duas grandes negociações no fim dessa temporada. Nestor, que vivia momento legal e era, ao lado do Beraldo, do Pablo Maia e do Ellington, jogadores mais valiosos do elenco do Tricolor. Ainda sobre o São Paulo, informação importante que envolve Bruno Rodrigues, atacante, artilheiro do Cruzeiro na atual temporada há 26 anos. Já passou pelo São Paulo e está de novo na mira do Tricolor paulista e também do Grêmio. Contei para vocês, no final de semana, que o Bruno Rodrigues havia recebido sondagens de dois clubes grandes da Série A, não tinham os nomes. O Everton Guimarães, meu parceiro lá de Minas Gerais, revelou que esses dois times interessados são o São Paulo e o Grêmio. Antes de gravar o vídeo, fui checar com uma pessoa próxima ao Bruno Rodrigues e essa pessoa confirmou que existem sondagens, mas os mais interessados hoje são de fato o São Paulo e o Grêmio. Vale a lembrança de que o Bruno Rodrigues não é do Cruzeiro, está emprestado pelo Tom Bense ao Cruzeiro até 31 de dezembro. O Cruzeiro até tem a preferência para comprá-lo, mas as negociações estão bem distantes. O Cruzeiro ofereceu possibilidade de compra de apenas 15%. E o Tom Bense e o Santa Cruz de Natal, que são donos de 66% dos direitos econômicos, querem vender um percentual maior. Diante desse cenário, existe a chance de o São Paulo e o Grêmio, especialmente, se oferecerem cifras acima dos 15 milhões de reais, conseguirem a contratação do atleta, que é artilheiro da Raposa em 2023. São 11 gols marcados e 6 assistências em 42 jogos. Só para arrematar, ainda sobre o Grêmio, o Grêmio de olho no lateral esquerdo, o Marlon, que pertence ao Cruzeiro. O Marlon, que também é alvo do Corinthians. E aí a última sobre o Bruno Rodrigues, ganha 300 mil reais por mês com a camisa do Cruzeiro. Os direitos econômicos deles são 33% do Cruzeiro, 33% do Tom Bense, 33% do Santa Cruz de Natal. Mas os direitos federativos que dão ao clube o direito de escolher se vai vendê-lo ou não, pertencem de forma exclusiva ao Tom Bense. Quero falar agora sobre o Alexandro, para repercutir uma notícia que vem da Itália. O jornalista Rudy Galletti, da Sky Sports, afirma que o Flamengo monitora de perto a situação do lateral esquerdo ex-seleção brasileira e que parece estar de saída da Juventus. O contrato dele com a Juve se encerra em junho do ano que vem, temporada muito ruim, só duas aparições desde agosto. Na reapresentação do elenco, ele sofreu uma lesão muscular de grau elevado, até por isso não tem sido nem relacionado. O último jogo dele em 27 de agosto, a última vez que foi ao banco de reservas em 16 de setembro. Se não tivesse se machucado, certamente estaria indo mais para o banco de reservas, mas não jogaria com a frequência de outros tempos, jogador que desde que foi contratado pela Juve em 2015, mantinha no mínimo 30 partidas por temporada. Alexandro é jovem, 32 anos de idade, esteve na Copa do Mundo com a seleção brasileira e com o Tite, lá no Catar, no fim do ano passado. Então, o Flamengo nem vai confirmar o interesse divulgado pelo Rudy Galletti, mas a notícia parece fazer sentido, levando em consideração que o Flamengo busca a lateral esquerda, o Felipe Luiz está se aposentando, o Ayrton Lucas deve ser o único titular para a próxima temporada, e o Alexandro tem aquele perfil de jogador que fez sucesso no futebol europeu, que passou pela seleção brasileira e vai ficar livre no mercado. Acho baita jogador, 40 partidas e 2 gols com a camisa da seleção brasileira. Ah, só para arrematar sobre o Alexandro, salário na Juve de R$ 2,6 milhões por mês. Existia uma especulação de que ele nem ficaria para essa atual temporada, mas a previsão de renovação de contrato de forma automática garantiu ao Alexandro essa bolada de R$ 2,6 milhões até junho do ano que vem. A partir daí ele vai precisar buscar um outro clube e jogar no futebol brasileiro seria uma opção para ele, especialmente no Flamengo. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e o pedido de demissão de um técnico campeão. Guilherme Daladeia, que acaba de vencer o Campeonato Paulista Sub-17, notificou os dirigentes do Corinthians do seu pedido de saída do clube. Ele recebeu proposta para ser o técnico Sub-20 do Atlético Mineiro, já está tudo acertado com o galo, e ele está tratando dos últimos detalhes dessa rescisão no Corinthians para poder ser anunciado no rival mineiro. Treinador que foi contratado pelo Corinthians Sub-17 no ano passado, no início da temporada passada, é também o técnico ou era também o técnico da Seleção Brasileira Sub-17. Além do título do Campeonato Paulista recém conquistado na categoria Sub-17 em cima do São Paulo, nos pênaltis, ele havia levado o Corinthians à semifinal do Campeonato Brasileiro dessa temporada. O processo de reformulação das categorias de base do Corinthians deve ser grande. Além do Guilherme, que pediu demissão, Danilo, ex-jogador do Timão, com histórico bastante legal também no São Paulo, tem tudo para não permanecer no próximo ano os resultados do Sub-20 não foram bons. E seja o novo presidente André Negão pela situação ou Augusto Melo pela oposição, é grande a chance de o Danilo ser demitido. Só para arrematar, queria falar sobre Fagner, lateral direito, que disfalcará o Corinthians diante do Atlético Mineiro, é que mais uma vez ele tomou cartão amarelo. São nove cartões amarelos no Campeonato Brasileiro em 25 jogos. Se a gente somar todos os cartões do Fagner na temporada, já são 14. em 51 partidas. Só não é o recorde dele, porque no ano de 2019, Fagner havia tomado 17 cartões amarelos. E você, curtiu o vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, nos encontramos, abraço, tchau! E você, curtiu o vídeo? E você, curtiu o vídeo? E você, curtiu o vídeo? E você, curtiu o vídeo?